Música Fala aí, aqui é o Dumbos e vocês estão bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez um vídeo de Call of Duty Ghosts na retrocompatibilidade E é, realmente é isso mesmo que você ouviu Call of Duty Ghosts, o jogo que já tem no One, tá na retrocompatibilidade E sim, eu vou mostrar aqui ó, você pode ver, tá vendo o início aqui Tá como o jogo 360 e tudo mais, igual a BO2 aqui E, mano, eu não sei por que eles fizeram isso, porque já tem o Ghosts no One Mas, é, sei lá né Essa parada do Ghost ter ficado retrocompatível é da hora pra quem não queria recomprar o jogo Que é o meu caso, e jogar no One, tá ligado? Até porque no One não deve achar quase sala nenhuma Porque não deve ter quase ninguém jogando Mas enfim, vou tentar procurar um Free Foral aqui Eu não sei nem se acha sala, mas o Free Foral desse jogo, por que me parece ele é até da hora Dependendo da sala, não sei o que tá Bom, acho que é uma sala TDM aqui, porque não tava achando Free Foral Queria jogar Free Foral, mas fazer o que? Antes eu tava jogando Dropzone contra Gringo, que é um modo ótimo nesse jogo Porque, mano, esse jogo tem muito camper, cara E Dropzone os caras não costumam camperar Aliás, no Dropzone tem bastante Sniper Lobby, que é bem da hora E, cara, Ghosts é um jogo que eu não gosto Mas também não odeio tanto quanto, sei lá, o Advance do Airfare, por exemplo Ele quer um jogo que poderia ser bom Mas os mapas são muito grandes e morrem muito rápido E tem explosão improvisada e LMG Terminal Mas se não tivesse isso, mano Acho que eu gostaria bastante desse jogo Nossa, esse cara é horrível Meu Deus do céu Eu duvido muito que eu pegue alguma coisa no TDM aqui Porque ninguém se mexe nessa porra O único jeito que pegar a clipe nesse jogo jogando Dropzone ou Foral Porque, mano, é impossível, cara É realmente uma merda pegar a clipe no TDM Mas, enfim, esse vídeo aqui é só de um aviso mesmo Pra quem quiser Ghosts no One E quer jogar, tipo, com a galera do 360 Agora você pode, tá ligado? É uma coisa da hora até É bizarro, porque eles poderiam ter botado MW2 e MW3 antes, né? Na retro, mas, tudo bem, tamo vendo essa zoeira aí Mas, pessoal Talvez, acho que no final do vídeo eu vou pôr uns clipes férios que eu peguei Tipo, eu peguei triple e não apareceu mais ninguém, tá ligado? Aconteceu bastante Eu joguei acho que uma hora Dropzone Tipo, foi foda Quem gosta de COD e nunca jogou Go Eu recomendo comprar até a versão do 360 Porque pelo menos acha a sala A versão do One eu não recomendo Porque, mano, você não vai achar nem TDM direito, cara É uma merda E a sniper desse jogo é muito boa, por sinal Essa OSR aqui é super forte Um... Ah, roubaram meu kill Ah, cara, eu vou pegar um Ken Strike Cara, esse jogo é muito fácil de pegar Ken Strike, mano Aquele perk de ouvir passo Meu Deus, cara É muito fácil Aliás, a primeira partida que eu joguei nesse jogo Eu quase peguei Só que eu não sei se vale muito a pena apostar Porque eu morri no 19 com um cara que me deu uma facada Ah, mano, falta... Quase nada de kill pro cara pegar Se o cara não pegar, mano, não é possível Pegar o dog aqui Salvamos Dogão bolado O cara aqui embaixo Rip Nossa, o sniper aqui é muito fácil Muito, muito fácil Ih, o cara não vai conseguir pegar Ken Strike Tá 21 barra zero Mas vai acabar a partida Nem conseguiu Puta merda Nossa, o cara devia estar camperando muito hard O cara tá um putaço, mano Nossa, o cara tá muito pistola, velho Olha só, mano, como o cara é tryhard O cara é realmente um cara insano Tô dando um vídeo Você tá no One ou tá no GTA? Tô no One Quem que falou isso? Eu não sei Tá, deixa eu ligar o headset Quem que perguntou? Você tá no One ou o GTA? Tô no One Ah, o jogo saiu na retro Não sei porquê, mas saiu É, tinha MW2 e MW3 Os caras lançam Ghost Mas tudo bem Beleza, é bom, gente? Beleza, é nóis O cara é gente boa, mano Bom, mas era basicamente isso Que eu queria falar nesse vídeo Eu queria mostrar que o jogo Tava na retro mesmo Pra quem quiser baixar aí Eu não sei se eu recomendo Vocês comprarem esse jogo Em pleno 2017 Mas, sei lá, né? Deve ser Deve estar bem barato No mercado livre Deve estar no máximo 40, 50 Eu tô ligado que na gringa Na GameStop O jogo tá vendendo por 1 dólar, cara Ou seja, tipo 4 reais, 3 reais, sei lá Véi Bem que podia estar assim no Brasil também, né? Mas, né? Foda Mas então é basicamente isso Se gostaram desse like Se não gostaram desse like Eu vou deixar uns clipes feios aí No final do vídeo Só pra ouvir Não ficar tão curto, ligado? Que eu realmente não sei o que gravar nesse jogo Não tem muita gente jogando ainda Porque saiu há pouco tempo na retro E, é Esse vídeo foi bem de última hora mesmo Eu ia postar outro vídeo hoje, mas O Ghost é na retro e tamo aí, né? Então basicamente isso Se gostaram desse o like Se não gostaram desse o like Me digam nos comentários Se vocês querem mais vídeos de Ghosts E é isso aí Até o próximo vídeo Peace out Porque na minha concepção Só que daí Você apagou o clipe Eu nem assisti Ah, não viu mais ninguém, mano Caralho, véi Eu pego o clipe ali, mano E eu sou editor Então é basicamente tudo Ô Neymar, filha da puta Neymar Quem nunca teve o nome do cafeiro de Neymar? Tipo, para Mano, não tem ação É UD, velho UD Mano, que detetivo Discord é 10 mil vezes melhor que Skype Nossa Não, tipo, no começo eu não queria E... No começo eu não queria Se inscreva no canal